Olá pessoal, sou Cílio Passarini de Abreu, secretário de Educação do município de São José do Caldoçado, onde nós estamos nos organizando, preparando para a volta às aulas presencial no sistema PIB, semipresencial. No próximo segunda-feira, dia 8 de março, nossas escolas se encontram todas preparadas, com toda segurança, para receber os nossos alunos. E nós estamos hoje com a nossa parceira, o pessoal da Vigilância Sanitária, juntamente com a Secretaria de Educação, dentro das nossas escolas, trazendo total segurança para os nossos alunos. O nosso muito obrigado, na próxima segunda, se alguém quiser buscar melhores informações, nós estamos na Secretaria de Educação, de portas abertas. Dia 8, segunda-feira, esperamos vocês lá.